Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo de análise do mercado financeiro do Unitrader. Sou Alexandre Castro com análise para a semana de 3 de julho, início do mês de julho de 2017. Selecionei alguns pares de moedas, alguns índices para estudarmos. No início a nossa análise pelo índice do dólar, lembrando que o índice do dólar tem uma correlação positiva com o próprio dólar. Então, com base nos estudos anteriores, que nós fazemos semanalmente, a expectativa do índice do dólar, até com base no relatório COTE que nós estudamos, era do movimento de queda, do movimento de baixa. Esse movimento vem se confirmando a cada semana. E aqui nós traçamos um canal, um canal de baixa, e o mercado testando esse nível de canal. E observando agora, nessa análise, acabei de identificar também que um padrão harmônico, sendo fechado, em 8,8,6, 50%, nós temos um bate. Vou desenhar aqui para que todos consigam identificar esse padrão, ponto X, ponto A, ponto B. Quando nós temos uma retração em 50% do ponto B, a probabilidade grande de um bate, onde a sua extensão do ponto AB é em 8,8,6. Está exatamente, está milimétrico na extensão de 8,8,6. Relatório COTE, como que encontra-se? Apesar do índice do dólar estar negativo, aqui nós temos o índice do dólar, ele está negativo, já atualizado para a semana que se passou, está negativo menos 65%, que esse é um fator, é um fator que eu desenvolvi para medir a força de cada ativo, porém, ele está saindo de um campo mais negativo, ele estava menos 97%, agora está menos 65%. Então, ocorrendo uma mudança de vendidos para comprados, então, houve já uma diferença que desperta uma tensão maior para a próxima semana, o índice do dólar. Avaliando também a questão técnica, nós temos esses padrões, esses padrões, eles têm forte movimento de reversão quando nós encontramos o preço no ponto D. Aqui é o ponto D. Quando nós temos esse movimento forte de reversão, o seu primeiro alvo é no ponto B, e o segundo na região final do padrão. Então, vamos ficar atentos para o índice do dólar, nós podemos ter boas oportunidades de operações para a próxima semana. Vou deixar, então, uma setinha aqui, de expectativa, então, de uma correção desse movimento de baixa. O euro SD. Lembrando que o euro SD, pelo índice do dólar, ter grande parte do euro, ele tem uma correlação negativa com o índice do dólar. E o euro, conforme estudos anteriores, semanas anteriores, existe uma probabilidade de ele estar fechando esse padrão, e ele fechou nesta última semana, está exatamente dentro desse nível, dessa região, desse padrão harmônico maior. E expectativa agora de uma correção. Então, vem de encontro, como ele tem uma correlação negativa, nós acabamos de ver com o índice do dólar, que é uma expectativa de alta, aqui, então, nós podemos desenhar uma expectativa de baixa. Lembrando que não é porque nós temos alguns sinais, o principal sinal é o preço, nós temos que aguardar aí formação de preço, candles, mostrando entrada de força vendedora para entrar nessas operações. Pode ir na segunda-feira, início do pregão, então, o mercado começaram com fortes candles de alta, mostrando a entrada de força compradora, anulando todas as nossas expectativas e probabilidades. Próximo par, o SD-CAD. O SD-CAD era uma expectativa de movimento de baixa. Relatório COAT e o CAT se fortaleceu esta última semana. O SD-JPY, já há algum tempo nós não fizemos análise. Vamos aqui, nós temos um movimento de impulsão com base no relatório COAT. Então, SD-JPY, só resumindo aqui, acabei identificando dois padrões, um dentro do outro, um padrão maior, esse padrão X, A, B, C, D, que é um butterfly, desculpa, um bate, esse maior é um bate, um morcego, e esse padrão menor, que ele tem extensão em 886, ele vai ser um butterfly. Perfeito? Então, nós temos um padrão dentro do outro. E o interessante é que os dois estão convergindo no mesmo nível praticamente. Vou só mostrar aqui para vocês. Esse é o BAT, com extensão em 886 do ponto CD. E o butterfly, padrão menor, com extensão em 127. Então, os dois convergindo está bem interessante para estar operando aí na ponta compradora para a próxima semana, o SD-JPY. E, analisando o relatório COT, o IEM, ele está se mostrando enfraquecido, de menos 3 foi para menos 19. Portanto, confirmando aí a nossa análise técnica, nosso padrão técnico aí no movimento autista para a próxima semana. O ouro. O ouro, vou manter a expectativa de baixa, que nós já vimos há semanas. Está testando agora esse canal de alta. Bateu aqui nessa semana, nesse canal de alta, fazer um teste. Vamos ver o relatório COT. e o nosso relatório, mostrando a confirmação. Mostrando a confirmação. Movimento de baixa de menos 14. Estava vendedor, passou para mais vendedor ainda, menos 19. Nosso fator de força, aumentando a força do ouro aí na ponta vendida. Então, mantemos a expectativa de venda. Lembrando que nós temos um suporte importante. Vamos analisar, observar quando o preço bater nesse nível, para ver se o movimento preço vai ter um giro. E o DAX, conforme falado na última semana, ficou bem desenhadinho aqui as LTA e LTB. Nós tínhamos desenhado esse triângulo e já o rompimento do RSI, do triângulo, já confirmando, confirmando de forma antecipada, um possível rompimento. Nós deixamos a setinha aqui e nós temos esse primeiro teste, que é essa LTA secundária para o DAX. Então, a expectativa de uma continuidade de movimento, pelo menos, vir testar esses níveis de suporte com base nessa linha que nós acabamos de plotar e nessa LTA também secundária. Bom, pessoal, quanto ao relatório COT, eu tenho recebido bastante e-mails, pessoal solicitando mais informações. Ele está, como eu já falei em alguns vídeos anteriores, ele está em desenvolvimento ainda. Eu estou criando alguns fatores de força e automatizando também para ficar de uma forma bem simples. Esse faz parte de um projeto do segundo semestre que vai ser disponibilizado para todos os alunos. Espero que você tenha gostado da nossa análise. Não deixe de visitar a página da Unitrader, unitrader.pro.br, com bastante conteúdo sobre mercado financeiro. E fique à vontade para deixar as suas dúvidas, perguntas, por e-mail, e eu estarei respondendo o mais rápido possível. Um forte abraço e até a próxima semana. E aí